Olha só que mega oportunidade aqui a 120 quilômetros de Palmas, capital do estado do Torrentins. Essa propriedade tem 1.471 hectares de área total. Ela está produzindo hoje em média 68 sacas de soja por hectare. Alta produtividade com safrinha de milho. O teor de argila é acima de 25%. A propriedade tem uma logística estratégica. Índice provométrico ano, 1.900 milímetros garantindo safra de soja e safrinha de milho. O valor total dessa fazenda é de 20 milhões de reais, 50% de entrada, mais dois anos a saudar. Preço por hectare, 13.596 reais. Quer saber mais sobre essa oportunidade? WhatsApp me é 399-35-2956.